Quem trabalha e tem que cuidar de filhos pequenos sabe o quanto é difícil, mas em algumas situações pais e mães têm garantido o direito de se afastar do trabalho sem prejuízo do salário. Você sabe quais são? Podemos começar pela licença maternidade. É o período em que a mãe precisa se afastar do trabalho no fim da gestação ou quando adotar uma criança. A regra geral é de 120 dias, podendo ser de 180 dias dependendo de onde trabalha. Já para o pai tem a licença paternidade. São cinco dias de afastamento no caso geral e pode chegar a 20 dias para alguns trabalhadores. Ainda no período de gestação, a mãe tem direito à dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de no mínimo seis consultas médicas e exames. Também na gestação, e essa é uma novidade do marco da primeira infância, o pai pode se ausentar do trabalho por dois dias ao ano para acompanhar consultas médicas e exames durante o período de gravidez. O marco da primeira infância aprovado pelo Congresso Nacional em 2016 também veio para garantir que tanto a mãe quanto o pai poderão se afastar um dia por ano para acompanhar o filho, de até seis anos, em consulta médica. Todas essas regras são essenciais não só para tornar possível associar o trabalho e a difícil tarefa de criar um filho, mas também para garantir a saúde e o bom desenvolvimento da própria criança. Música